e ó se comporte aqui é meu primo rico meu primo rico é meu primo rico que mora aqui lá a segurança do meu rapaz opa marcos tudo bom visita para você aqui agora eu nunca fiquei alta assinando aí e aí como é que tá tá expulsando isso aqui a gente veio almoçar tomar café meu Deus então rolou um ovinho aqui o homem vive comendo ovo ver cara cachaça olha a vista do cara a piscina e como é que foi que ele viu a gente lá embaixo a mãe e a tava ali o rapaz alto viu velho a vida de homem solteiro assim mesmo drone tá vendo a vida dos outros e aí você que tá pesado sim você tava com a dieta da festa só comendo pizza tava nos Estados Unidos só comendo pizza aí vamos viajar para os Estados Unidos né E aí pai pra mim vou faltar essa fita aí aí você vai não se você não bota mais que fica preso lá mesmo pela faz a água com gás não aqui a água natural né natural que eu vou fazer isso aí com gás vamos fazer água com gás como assim deve ser aqui né infinidade para dentro eu vou fazer água com gás gente então aqui para refrigerante também né isso é porque ele tá com óculos escuro dentro de casa não botou óculos do nada do nada esse povo tem coisa viu velho água com gás comprou um negócio pra fazer água com gás aí você botar água gelada do normal e fazer água com gás que coisa enquanto você bebe água do torneiro e botar um suco que aí fica suco de ficar vira agora franquilão me oferecendo para mim morar aqui qual é que tá o lugar né 1106 tá vazio quer comprar 1106 morado do seu lado de alguémzinho velho bota a senha velho aqui naquela palavra vai um cheiro bom opa tudo bom cheguei no momento certo aqui o momento certo aqui que coisa velho que isso cheiro tá bom vamos ver aí tá fazendo um trompeiro que vista né velho tira o sapato que a gente tava vendo que tava cheiro né que vista essa aqui velho meu Deus do céu pô e é grande a varanda que isso vem meu Deus cara acordar com a rapaz franquilão para comer mas chegou mais de vinte cabeças essa comida aqui só dá para nós três pai olha o que existe aqui a amizade para as partes de um até vai né mas esse pessoal aí não vir nascer a comida de água se hidrate beba mais água dá mais água ele se hidrate bastante enche a barriga de água toda mais energia que chega com o governo aí porra só subiu as água não sei faz desculpa para ficar por favor lá bota essas pessoas com boquinha porque senão não vai dar bota esse que eu vou que é que aí dá para repartir aí vai tomar o que é só ver aqui 15 segundos né irmão eu tô vindo aqui 15 segundos só se já esconderam comida e esconderam o café e ela não está para a luz ultimamente está arrumado tá arrumado tá mais magro que é isso você tá bem você tá bem velho arrumado gostou não gostei não estava maltratado agora você tá agora não tem mais jeito tem mais jeito